O resumo do dia apresenta A entrevista do dia A reunião desta manhã foi precedida pelo deputado doutor Leonardo Contou também com a presença do relator da CPI, deputado Emanuel Pinheiro Além dos demais membros da comissão parlamentar de inquérito Que apura irregularidades na saúde pública de Mato Grosso A grande expectativa foi para o depoimento do ex-secretário de Estado de Saúde O ex-deputado federal Pedro Henrique O grande questionamento desta reunião da CPI foi com relação às OS aqui em Mato Grosso Pedro Henrique chegou a afirmar que antes o hospital metropolitano chegou a fazer até 600 cirurgias por mês Agora voltou a estaca zero 2011, deputado Pedro Satete Um hospital de 60 leitos Inaugurado em agosto 60 leitos Hospital pequeno Todos os regionais são muito maiores do que isso 60 leitos Fazia uma média de 500 a 600 cirurgias por mês, deputado Leonardo Procedimento cirúrgico Com uma fila de 10 mil Passou a ser a grande unidade produtora do SUS Um hospital de 60 leitos que é o metropolitano de Marja Grande Que hoje voltou a estaca zero Eu acho que não há hoje mecanismos práticos para se fazer uma unidade de saúde funcionar diferente desse modelo Pedro Henrique também respondeu pergunta com relação à compra de medicamentos pelo governo do Estado Nós exigimos que o parceiro, a organização social, implantasse esse sistema de compra e fizesse todas as suas aquisições e empregões eletrônicos O presidente da CPI, doutor Leonardo, quis saber por que as OS não deram certo em Mato Grosso O que deu errado nessas outras institutos, como IPAS, como FIBRA? O que na opinião do senhor acha que aconteceu que não deu certo? A minha interpretação foi o descomprometimento do Estado com as organizações sociais E aí teve a contrapartida do descomprometimento lá na ponta O que eu falei, doutor Leonardo, se o senhor vai comprar um bem ou um serviço E o senhor se compromete a pagar de um jeito e o senhor não paga Está na cara que o outro não vai entregar o serviço Após a reunião da CPI, o ex-secretário de saúde não quis conversar com a imprensa Saiu rapidamente do local Os deputados fizeram uma avaliação sobre o depoimento do ex-deputado federal Pedro Henrique na CPI das OS Contribuiu para elucidar alguns pontos, denúncias que a CPI está aprofundando e vai mergulhar Contra fatos não há argumentos, elas não deram certo Houve alguns pontos positivos e muitos negativos Podemos dizer, até o presente momento, antes de fechar os trabalhos da CPI Que elas deram certo em Rondonópolis e em Cáceres Fora isso, o que estamos vendo é perdição, desperdício de dinheiro Má gestão, irresponsabilidades, corrupção e uma série de outros desmantos Denúncias de desmantos que ainda vamos apurar Que continua sucateando e desmantelando a saúde pública no Estado de Mato Grosso E quem paga com isso é a população Esse é o objetivo da CPI, é colocar o dedo na ferida Qual a avaliação do depoimento do ex-secretário? A gente tem positivo sempre, cada oitiva Até por conta que nós temos que ter um documental chegando a mais Talvez seja necessário até a reconvocação do mesmo Para que nós possamos, sobre o documental, colocar alguns contrapontos Mas sempre é importante, trouxe alguma visão Trouxe exatamente o período dele, a visão do nascimento O período ali que ele esteve, até onde ele poderia responder Claro que ficaram outros questionamentos Eu acredito que pelo tempo e o prazo e com o documental chegando A gente poder fazer o contraponto de algumas informações Hoje seja necessária a sua recolocação, mas é válido Obrigado